Opa, tudo bem? Bom, vamos praticar expressões regulares. Você deve estar acompanhando aí, talvez, a playlist de expressões regulares. Se você não está acompanhando, dá uma olhada na playlist, tá? A gente vai deixar o link aí embaixo. Porque eu ensino desde o início lá, fundamentos e tal, mas é bem curquinho mesmo. E, cara, não tem muito mais o que aprender, sabe? Tem outros metacaracteres, tem metacaracteres que só funcionam num lugar ou outro e tudo mais, mas esse assunto não fica muito mais extenso. O que tem que fazer agora? Praticar, treinar. Treinar é que é o lance de você aprender expressões regulares, sabe? As ferramentas são poucas, é como você vai usá-las é que importa. Então, eu vou propor um desafio aqui pra gente fazer agora, que é a gente construir um validador de IP, de IPv4, tá? Pra simplificar um pouco as coisas aí. Então, um validador de IPv4. Um detalhe importante, não pode procurar no Google. Porque, é claro, se você procurar no Google, validador IPv4 regExp, você vai achar instantaneamente ali um monte de respostas, né? Mas aí não tem a menor graça, beleza? Então, vamos lá, vamos dividir a tela aqui. E vamos construir um validador de IPv4. Eu vou entrar na pasta aqui, IPv4. E aí, que linguagem? Vou usar Python, só porque eu gosto, tá? E aí, vamos escrever agora, IPv4 válidos. Vou escrever alguns aqui. Então, vamos lá. É um endereço broadcast, mas é válido. Tá bom, de válidos, né? E aí, agora, vamos escrever uns inválidos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Não pode ter 256. Não pode ter 256. E não pode ter mais do que 4 dígitos. Tem uns erros de formato, assim, por exemplo. Não pode ter 3 grupos, ou 2 grupos. Não pode ter outros caracteres. Um espaço. Um espaço. Não pode ter... Deixa eu fazer... Copiar esse válido aqui várias vezes, né? E aí, vamos testar aqui. Olha só. Não pode ter um sinal de mais. Não pode ter um sinal de menos. Menos já coloquei. De dólar. De lasanha. Letra. Ou underline. Nada disso. Beleza. Escrevi testes. Vou tentar executar. Ele vai reclamar que não existe um módulo IPv4 Validator. Então, vamos criar esse módulo. IPv4 Validator. Ponto PY. Import re. Def Validate. E recebe um IP. E retorna rematch. Aqui eu vou criar uma expressão regular. Que vai do começo da string até o fim da string contendo barra D mais barra ponto barra D mais barra ponto barra D mais barra ponto barra D mais assim. Então, olha só. Ele bateu nesse cara aqui. Quer dizer, até aqui estava tudo certo. Legal. Aí ele caiu nesse sujeito aqui. Esse aqui foi o nosso erro agora. Vamos fazer assim então. Eu acho que eu vou deixar. Eu ia fazer explique no próprio VI. Mas acho que faz mais sentido eu fazer explique aqui. porque eu posso ir rodando o teste aqui. Desse jeito. Beleza? Podia escrever esse teste com Pytest e tal. Mas, cara, você entende que não é necessário para o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui agora eu preciso fazer com que esse número vá de 1 até 255. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou criar aqui um grupo e nesse grupo vai ter ou. Então, esse grupo vai poder conter barra D até duas vezes. Iniciando com um opcional. Ou dois. Seguido de 0 a 5. 0 a 5. Não está bom não, né? Mas, vamos ver o que acontece. Oh, caiu aqui. Se eu der um print aqui eu vou poder debulgar o que está acontecendo. É melhor dividir a tela. A expressão regular tende a ficar grande, né? Melhor dividir a tela desse jeito aqui. E aí dá para ler. Muito bem. Então, olha só, cara. Aqui no meu grupo ele ainda está pegando o 2.5.6 ali por algum motivo. Se eu tiver que ficar replicando a expressão aqui. Assim, assim a gente não precisa ficar replicando ela. Então, olha só, cara. E aí Ah, tem um sinal de mais aqui sobrando. Puxa vida. Estava apanhando disso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Muito bem. Agora fez sentido. Vamos lá. Ou 2 seguido de 0 a 5 0 a 5 Muito bem. Agora, olha só. Ele deu certo. Passou por todos os IPs ali, né? Exceto quando chegou no... Nesse aqui, olha. Por quê? Esse negócio que eu estou fazendo aqui, está vendo? Ele está validando. Vamos quebrar essa expressão aqui para você entender o que isso está fazendo. Olha só. Então, aqui eu tenho um grupo e esse grupo tem um pipe, esse caractere aqui. Esse caractere faz com que dentro desse grupo a minha expressão possa dar MAC nisso ou nisso, tá? Então, eu poderia criar, por exemplo, um grupo assim, olha só. Então, isso aqui vai dar MAC em A ou B ou 45. Beleza? Então, eu estou dando MAC aqui em 1 seguido de até 2 dígitos ou 2 seguido dos números de 0 a 5 duas vezes. Isso aqui é um grupo. Só que eu estou testando esse grupo e em seguida eu estou barra D mais, barra D mais, barra D mais. Quer dizer, eu só estou fazendo essa validação na primeira parte aqui. Só nesse parâmetro, né? No primeiro número do IP. Nos outros eu não estou fazendo. Então, eu precisaria pegar isso aqui e substituir os barra D mais que tem aqui, olha. Por isso. Está ficando grande, não se preocupe. Primeiro a gente tem que fazer ela funcionar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Aí, minha expressão passou por todos os testes. Por quê? Porque meus testes estão errados, na verdade, tá? Tem um problema aqui nessa expressão. Mas primeiro eu vou simplificá-la, cara, que isso aqui tá muito, muito grande, né? Então, tá monstruosamente grande. Então, olha só. Eu tenho aqui um grupo, e esse grupo é os dígitos de 0 a 255. Na verdade, tá errado. Se eu botar 219 aqui, vai falhar. Depois eu explico isso. Seguidos de um ponto. Isso se repete três vezes, e depois eu tenho esse grupo seguido de dollar. Então, aqui eu vou fazer diferente isso aqui. Olha só. Eu vou fazer aqui a minha expressão é o começo da string, seguido de um grupo, que contém esse grupo dos números de 0 a 255, seguido de ponto ou fim da string, quatro vezes. Então, olha só. Esse quatro tá multiplicando esse grupo aqui. Então, esse grupo aqui, quatro vezes. O que é esse grupo aqui? Ele tem duas partes. Na primeira parte, é esse outro grupo, que é aquele numerador, que a gente já tinha trabalhado, seguido de um caractere de uma lista. Então, lembra? O colchete forma listas. E a minha lista pode conter ponto ou dollar. Ponto literal, então tá escapado, literalmente, com o caractere de ponto. Ou dollar, que é o final da string. Como é quatro vezes, então, naturalmente, na última vez, ele vai casar com dollar, e nas outras três vezes, ele vai casar com ponto. Porque se chegar no final da string antes da quarta vez, não vai chegar em quatro. Vamos testar, vamos ver se isso funciona. Não, não funcionou a minha ideia. com aカisidade, �'. . . . Ah, aqui eu tenho um problema, olha só. Esse 1 é opcional, seguido de barra de 0 a 2, na verdade tem que ser de 1 a 2, né? Porque senão isso aqui pode casar com nenhum caractere. E aí isso seria um problema. Vamos ver. Muito bem. Agora aqui eu tenho o problema do ponto ser opcional. Então ele fez o seguinte, ele casou só com o 2, sem o ponto, né? E casou com o 56 depois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar o ponto obrigatório. Fazer isso aqui acontecer 3 vezes. Seguido do número. E dólar. Vamos ver se funciona. Aê, funcionou. E já ficou bem, bem mais curta, né? Eu não sei porque que não funcionou eu fazer aquilo que eu queria aqui, ó. Eu quero ponto ou fim da string 4 vezes. Eu acho que isso não funciona bem no... Na expressão regular aqui, não. Deixa eu ver. É. Não, vai ficar daquele jeito mesmo. Ok. Assim. Muito bem. Agora tem um problema aqui com os meus testes, tá? Meu teste tá viciado aqui. Olha só. Passou em todos os testes, mas se eu escrever um teste agora... Que case com... 1, 2, 3, 4, 5... 219. Isso aqui é válido, né? Vou botar aqui pra cima. Ó. 1, 2, 3, 45... 219 é um número válido. Tá vendo? 219 também é um número válido. Então... Se eu rodar esses testes... Olha lá. Ele não bateu com o 219. Por quê? Porque aqui eu tô testando se os números vão de 0 a 5. Tá vendo? 0 a 5 e 0 a 5 de novo, tá? Então, aqui eu vou precisar criar um outro grupo aqui dentro. E nesse grupo eu vou ter duas opções. A primeira opção é... Os números de 0 a 4 seguidos de um dígito. E a outra opção é o número 5 seguido pelos números de 0 a 5. Então, depois de um número 2, pode ir os números de 0 a 4 seguido de qualquer dígito. Então, pode ser 201, 9. 219, tá? Ele pegaria aqui 2, 0 a 4 e o 9. Ou 2, o número 5. E aí depois não pode passar de 5. 2, 5, 5, 2, 5, 3. 2, 5, 0. Mas não 2, 5, 6. Não sei se isso funciona. Testar. Muito bem. Passou em todos os testes. Qual que é o problema? O último dígito lá eu não tô testando. O último bloco de dígitos. Então, se eu modificar meus testes... Vai ficar assim. Agora ele vai falhar. Quer ver? Olha lá. Falhou justamente nesse cara aqui, né? Porque aqui ainda tá a lógica antiga. Então, a mesma coisa que eu fiz... Eu tenho que fazer aqui. Vou rodar de novo meu validador. Muito bem. Deu certo. E aí, só pra refatorar o próprio código aqui, né? A parte do IP... Isso aqui eu posso tirar essa lista. Assim. Muito bem. Ah, cara. Pera aí. Antes de refatorar. Talvez nem precise refatorar. Tô com uma outra ideia aqui, ó. Lembra que eu tava tentando casar com o final da... Não funciona? Mas eu posso casar com um final de palavra. Seguido de dólar. Ou seja, se o último... Os anteriores não podem ser final de palavra, porque se eu for começar com o dígito, o próximo grupo, né? São quatro grupos. Então, não vai ser um fim de palavra. Então, os anteriores vão casar com um ponto. Mas se eu casar um final de palavra seguido com o final da linha, eu necessariamente tô casando com o fim da string. Oh, não. Deu errado a minha ideia. Que pena. Tá bom. Então, vamos lá. Voltar onde eu estava. Não tanto. E vamos fazer o seguinte, então. Olha só. Vou tirar essa lista, deixar só o ponto assim. Vamos ver se isso continua funcionando. Beleza. Tá funcionando. Teste é um negócio maravilhoso pra... Poder refatorar, né? Então, a parte do IP... É igual a isso aqui. É igual a isso aqui. E vamos colocar uma IPPack aqui. Acho que fazer desse jeito não é uma boa ideia. Tá complicando mais minha vida do que ajudando. Vou fazer assim. Aqui. Então, olha só. Quebrei a expressão aqui. De um jeito que IPPack é uma parte do IP. Que pode ser um número começando em um, seguido de um ou dois dígitos. Sendo que esse um é opcional. Quer dizer, pode ser quaisquer dois dígitos também. Agora, se começar em dois... Se começar em dois e for só dois dígitos... 23, 28... Ele vai casar aqui. Barra D. De um a dois dígitos. Se for só o número dois, também vai casar com isso aqui. Agora, se for três dígitos, ele vai casar do lado de cá. Se começar em dois... E o próximo dígito for entre zero ou quatro... Pode ser seguido de qualquer outro dígito. Se começar em dois... E o próximo dígito for um cinco... Vai ter que ser seguido dos números de zero a cinco. Isso aqui é o que eu chamei de IPPack. E aí eu criei um validador... Que ele é... Início da string... Seguido de um grupo... Que contém... Opa, tá errado aqui. Uma parte de um IP e um ponto... Três vezes. Então, três vezes eu vou ter uma parte de um IP e um ponto... Seguido de uma parte de um IP... E o final da string. Tá aí. Tá resolvido. Fizemos um validador de IP. Beleza? Muito bem. Semana que vem... A gente vai fazer um validador de e-mail. Então, se você quiser experimentar aí... Tentar construir... Escrever código primeiro... Depois você compara com o meu... Que vai sair na semana que vem... E me diz o que você achou. Beleza? É isso aí. Expressão regular agora é praticar. Não ter medo do monte de caracteres aí... Meter a cara e tentar fazer... Tentar resolver. As coisas vão ficando... Mais óbvias conforme você pratica. Depois você para pra ler uma expressão regular... E ela faz mais sentido... Se você gastou tempo praticando. Eu tô usando as mesmas coisas. Não tem nada novo pra te ensinar. Agora precisa... Virar de fato memória muscular. Você precisa saber digitar esse negócio e ler. Tem que ter prática. Não tem jeito. Beleza? É isso aí. Valeu.